Olha nós aí de novo, Diego e Vitoruga e turma do pagode Viu o tecolar? Olha a Gabi, bora! É, que golaço Assim Eu que não vou reclamar de não poder andar de mãos dadas Porque ninguém vê, ninguém estraga Melhor não contar vantagem querendo pagar de gostoso Quem pega quieto, pega de novo Vai, vai, que a nossa casinha cai Vai, que o nosso rolê não gola mais Então vamos deixar assim Deixa assim Eu, minha namorada e o namorado dela Pra mim é só Gabi, pra ele é Gabriela Não sou titular, mas também pego ela Aqui faz gol mesmo sendo reserva Eu, minha namorada e o namorado dela Pra mim é só Gabi, pra ele é Gabriela Não sou titular, mas também pego ela Aqui faz gol mesmo sendo reserva O importante é os três pontos na tabela Saiu do banco pra bater história O importante é ser de canela de cabeça, o importante é marcar É isso Eu que não vou reclamar de não poder andar de mãos dadas Porque ninguém vê, ninguém estraga Melhor não contar vantagem querendo pagar de gostoso Quem pega quieto, pega de novo Vai, vai, que a nossa casinha cai Vai, que o nosso rolê não gola mais Então vamos deixar assim Toma do pagode Eu, minha namorada e o namorado dela Pra mim é só Gabi, pra ele é Gabriela Não sou titular, mas também pego ela Aqui faz gol mesmo sendo reserva Minha namorada e o namorado dela Pra mim é só Gabi, pra ele é Gabriela Não sou titular, mas também pego ela Aqui faz gol mesmo sendo reserva Não sou titular, mas também pego ela Aqui faz gol mesmo sendo reserva Só gol de placa